Estamos aqui no Guerro, em Ibiúna, e todos estão aqui fazendo a colheita do chá. É uma forma de manifestar a gratidão. Mas aqui eu estou relembrando meu pai, em especial a minha mãe, quando ela ficava no meio do cafezal, colhendo café. Isso pra mim está marcando muito. Cada um colhendo a folhinha de chá. É como se eu viesse minha mãe colhendo café. Isso daqui parece um cafezal. Isso há mais, há 40 e poucos anos. Minha mãe no cafezal, às vezes com aquela barrigona, esperando o neném, e ali colhendo café. Então isso está fazendo relembrar a pessoa da minha mãe. Quanta luta, quanta batalha aquela mulher foi guerreira. Mamãe, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Minha mãe querida, receba nesse momento a minha gratidão e o meu amor. Obrigado, muito obrigado pela pessoa maravilhosa que a senhora foi, pela guerreira, pelo exemplo de vida que a senhora deu a cada um dos seus filhos. Oh, mãe, obrigado, mãe. Aqui está fazendo lembrar o tempo que a senhora colhia café. Papai, muito obrigado. Com tanta dificuldade, estava ali, folha por folha, galho por galho, colhendo o café. Mamãe, muito obrigado. Muito obrigada. Mamãe, muito obrigado. Muito obrigada, mãe. Mamãe, muito obrigada. Mamãe.